Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo Porque me santificou, divina vontade reina na minha vontade, minha mamãe eu te amo e tu me amas Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma, dá-me provenção para que eu faça todas as minhas ações Sobre os vossos olhos maternais, amém Vindo Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa Vindo Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa Vindo Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro a último homem Que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvoros, o amor que cada criatura lhe deve As ações de graça e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria Que possui todos os dons e os frutos da divina vontade Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia Olá, irmãos e irmãs Que vieram ao canal Fiat e Voluntas Tua Brasil Este tema que vou meditar neste vídeo é do Livro do Céu, capítulo 2, abril de 1899, da Serva de Deus Luísa Picarrita Como a humildade é a pequena planta, a humildade sem confiança é virtude falsa Aqui nesse trecho Luísa mostra os seus sentimentos Quando Jesus não se apresentava a ela E esta ficava muito triste, recolhida, chorava bastante A ponto de ficar reduzida a nada Isto por achar que Jesus tinha se afastado dela E também achava que Jesus estaria ofendido com ela Seu coração cada vez mais triste A ponto de não se aguentar mais Mas de repente Jesus estava a vê-la e se mostra Aí ele vai falando Ele vai falando com uma humildade o agrada E diz que ela é uma pequena planta Que seus ramos são tão altos que chegam ao céu Aqui vemos como a humildade o reconhecimento de sermos pequenos Ter consciência, ser simples, sem muitas ambições E Luísa transparecia tudo isso Então o que agrada ao Senhor vai contagiando Como os ramos que atingem até o céu E chega em torno do trono do Senhor Chegando até seu coração E também devemos ser pequenos Como a planta, humildes para produzir a confiança E a pessoa se torna a pessoa agradável As pessoas gostam de ficar próxima A essa pessoa que inspira tudo isso Então Jesus fala ainda A humildade sem confiança é falsa virtude E Luísa, pelas palavras de Jesus Ela vê que seu coração estava abatido E também um pouco desanimado E aqui que o Senhor nos dê a graça De toda a humanidade A graça de querer viver a divina vontade Com confiança, com humildade Com o coração aberto para Deus Amém? Fia-te Em nome do Pai que me criou Em nome do Filho que me resgatou Em nome do Espírito Santo que me santificou Divina vontade, reina na minha vontade Minha mamãe, eu te amo e tu me amas Dá-me o gole da vontade de Deus para minha alma Dá-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações Sobre os vossos olhos maternais Amém Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria e Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria e Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria e Vossa Amadíssima Esposa Suprema Majestade, em sua divina vontade Em nome de todos, do primeiro ao último homem Que existirá na terra Para dar a ti as homenagens que tem de direito As adorações, os louvoros, o amor Que cada criatura lhe deve As ações de graça e fazer todas as reparações Por todo e por cada pecado Vem, Senhor, na tua divina vontade Dou-te a minha vontade humana Por meio do Imaculado Coração de Maria Que possui todos os dons e os frutos da divina vontade Dá-me a tua divina vontade Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer Em todas as ações que farei durante o dia Olá, meus irmãos e irmãs Que vieram ao canal Fiat Voluntas do Brasil Este tema que eu vou meditar neste vídeo É do Livro do Céu, capítulo 2 Abril, 5 de abril de 1899 Da serva de Deus, Luísa Picarreta Tema, como Jesus a tem coberta em seu amor Luísa, nesse trecho, ela continuava batida Com medo de perder o doce Jesus E aí Luísa o vê E ele disse a ela Como se fosse assim Não se preocupe Eu te tenho sob a sombra do meu amor Assim como a luz penetra em todo lugar E em tudo Assim é meu amor a ti Muito bela essas palavras de Jesus Ele fala pra ela não ter medo E fala que não pode deixá-la E ao mesmo tempo que te tenho Ele fala pra ela E você ainda fica surpresa em meu amor Aí assim, eu creio que Jesus nos cobre assim também Com seu amor Quando o obedecemos Deixando reinar em nós A divina vontade Onde conforme nossa perseverança Querer Desejar ele E nos moldar Ele nos moldar Do jeito que ele quer Que vivamos sem resistência E sim aceitando Aí assim A Luísa Ela Fica com pena Que ela queria ainda Perguntar muitas coisas Pra Jesus Também porque Ele não fazia Vê-la Via até ela Segundo o costume Que eles tinham mais frequência Mas aí Jesus desapareceu Sem Ela poder falar E ela ficou só com pena No seu coração Amém Vê-la